Música E aí, que bom estar aqui contigo novamente. Nessa quinta-feira a gente vai falar de diferentes assuntos aqui no Bom Dia Hoje para nos ajudar a conquistar clientes em tempos de crise, que é o tempo que a gente está vivendo. É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio a consultora de comunicação, Ana Paula Mejolaro. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Aqui é o programa. Obrigada. Vou começar pedindo a opinião da Ana e já começando a nossa entrevista, porque a Ana é super experte no nosso tema de hoje, a questão de usar a criatividade em tempos de crise. A gente tem um número grandioso aí de desempregados em todo o país, por causa da crise que o país passa, e as pessoas muitas vezes nesse momento se veem precisando empreender. Sempre fui aquele funcionário ali com carteira assinada e a partir de hoje eu sou um autônomo. E aí? Como fazer do limão uma limonada? É um fato, na verdade, que a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente está passando por uma crise social, política, econômica, financeira, uma crise moral. Segurança também. A gente está vivendo várias crises. E o que acaba acontecendo? Eles acabaram posicionando muito bem, porque faz parte da minha fala. As organizações, as empresas, os colaboradores, a pessoa em si, ela passa por várias crises na vida. E, na verdade, as crises são cíclicas. Hoje está em crise, mas amanhã pode passar. Uma das definições e uma das questões que eu aponto muito na palestra é desmistificar a palavra crise. Crise nem sempre é sinônimo de coisa ruim. É que crise parece igual a desespero. Algo que sai, que a gente fica... Ah, meu Deus, o que vai acontecer agora, a partir de agora? É, mas, por exemplo, a crise tem várias definições. Na economia, por exemplo, ela pode ser definida como um surto de prosperidade ou um surto de depressão. Na área médica tem definição. Todas as áreas têm a sua definição de crise. Então, o que é mais importante na área da questão do mundo dos negócios, do mundo do empreendedorismo? É calma, né? A gente tem que ficar aí no olho do furacão, ver o furacão, mas saber ver as oportunidades que estão surgindo em função dessa crise. Na realidade, tu está se querendo colocar, se eu entendi, que a crise, ela pode ser negativa e pode ser positiva. Sem dúvida. E a gente, eu mesma, quando ouço falar em crise, vejo pejorativamente. Está difícil. É como a Claudinha falou. Mas ela sacode a gente, muitas vezes. Mas, então, a crise pode ser também uma crise muito boa. A crise, na verdade, é o que eu estou tentando, né? Passar para as pessoas há dois anos, né? Que é o tempo dessa palestra que já está no mercado aí há dois anos. Crise tem que ser sinônimo de coisa boa, não de coisa ruim. Sim, porque você sai da zona de conforto, você busca alternativas e até as próprias empresas que estão em um nível de crescimento, elas podem crescer muito mais se elas planejarem e planejarem muito bem o seu mundo, o seu cotidiano, o seu mundo dos negócios. Porque o grande segredo no mundo dos negócios é o relacionamento com os seus stakeholders, mas, principalmente, relacionamento com o cliente. Então, é qualquer relacionamento, né? Pessoal, interpessoal que a gente tem. A empresa tem que investir, então, mais em pessoas do que em máquinas, digamos assim? Sem dúvida, sem dúvida. As máquinas, elas existem e aí as novas tecnologias vieram para nos mostrar isso. Mas a gente tem que fazer um bom uso de toda essa tecnologia sem perder a questão da humanidade, sem perder a questão do tato, da sensibilidade, como a gente acabava falando até antes de começar o programa. Tu falas muito sobre a questão de como manter e conquistar clientes, né? É um dos focos aí da tua palestra. E para quem está nessa área do empreendedorismo, ou até para usar para a nossa vida, como fazer isso? É muito simples, é muito simples. Vamos anotar aí, então, já começar aí o passo a passo. O que acaba acontecendo no mundo de hoje, se a gente olhar as grandes mídias e, principalmente, essa disseminação de notícias ruins pelas redes sociais, a gente acaba... O ser humano é negativo ao natural, né? A gente tem uma tendência a pensar de forma negativa. Então, você é bombardeado por várias notícias de forma negativa, você fica sob tensão. Então, você chega para atender um cliente, você já está tenso. Então, você tem que parar, você tem que respirar, você tem que pensar na sua relação humana. Posso fazer um adendo com o que tu falaste? Chega para atender o cliente. Tem que chegar para falar com o cliente? Não dá para chegar por telefone, por e-mail, tem que ser tete a tete, que nem se diz. Hoje a gente tem muitas formas de relacionamento, né? E a internet está aí para isso, as redes sociais estão aí para isso. Eu tenho vários cases até com relação a isso, bons e ruins, né? Da questão de atendimento, porque as empresas, elas precisam prestar muita atenção nas pessoas que elas colocam na linha de frente para atender o seu cliente, para atender o seu público externo. Por quê? Porque essa pessoa vai representar, ela tem o sobrenome corporativo, ela vai falar em nome da empresa. Então, o quanto é delicado a escolha e a capacitação, o treinamento desse profissional? Porque ele pode colocar tudo a perder, que é a imagem da organização. Então, hoje, uma notícia, ela se dissemina de forma muito rápida, porque antigamente, e isso é uma mudança do comportamento do consumidor, antigamente nós falávamos mal de um produto ou de um serviço para, no máximo, um círculo de amigos, 10. Hoje, você fala para o mundo, porque você lava a roupa suja nas redes sociais. Então, está ali para todo mundo ver quem te conhece, quem não te conhece, porque vai e vai pesquisar. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, empresas, empreendedores, consultores, autônomos, a sua relação, o tato, não é só a questão do chegar, né? Como é que você vai chegar? Você pode chegar pessoalmente, você pode ligar, você pode mandar, criar um perfil numa rede social, que as redes sociais, elas geram muitos negócios. Mas, qual é a grande diferença? Mas é uma faca de dois gumes, né? É, mas qual é a grande diferença? A grande diferença do mundo online para o mundo offline? É a potencialidade, porque as relações são as mesmas. Então, as pessoas acham, ah, é um relacionamento mais frio, mais distante. Não. Ele pode ser muito mais próximo, porque hoje você tem como conhecer totalmente o perfil do teu cliente. Pelas redes sociais. Exatamente. Por isso eu preciso cuidar com o que eu coloco lá, porque as pessoas muito, eu escuto muitas pessoas falando assim, ó, esse é meu perfil pessoal, então eu vou colocar a foto na balada tomando aquela cervejinha, né? Cláudia, e... Com um monte, a gente julga pela imagem, a gente julga pela aparência, antes de conversar com aquela pessoa e saber realmente quem ela é? Você tocou num ponto muito importante, não é pauta dessa minha palestra na Crise Cri, mas é pauta de trabalho de consultoria, justamente de orientação. Não existe mais a divisão da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Hoje nós temos uma vida só. Isso é consequência do advento das redes sociais. Então, não existe mais o gerente de banco ou o gerente de uma incorporadora, seja lá quem for. Ah, não, domingo vou estar lá sem camisa, na cervejada, né? No churrasco. E aí, na segunda-feira, eu estou de terno e gravata e vai postar tudo nas redes sociais. É a sua imagem. Então, a questão da credibilidade está muito ligada. Então, tem muito executivo aí que não tem uma orientação de profissionais, da comunicação, justamente para tomar cuidado de como você está aparecendo. Porque é você pessoa, você pessoal e profissional. Não existe o profissional que é ético, mas na vida pessoal não é. Hoje você é um... Meio, né? Bom caráter. Não, não existe. É um baita de um sacana. Não, não existe. Não existe. Hoje você é coerente ou você não é coerente. É preto no branco. Exato. A gente está numa vida muito mais transparente e perigosa, né? Em função disso. Porque hoje a gente está vivendo a era da verdade, a era da informação. Então, hoje nós não temos mais como esconder absolutamente nada de ninguém. Voltando para a conquista do cliente, que eu dei uma volta e voltei aqui. Precisava ficar duas horas aqui com a Ana, né? Mas voltando para a questão da conquista do cliente, né? Olho no olho, preciso tratar cada um de uma forma individualizada? Nada daquele manual de como tratar o cliente? Cláudia, é muito simples. Tudo na vida é cíclico. E a sociedade é cíclica. Nós chegamos no advento, por exemplo, das compras virtuais, né? Nas compras da internet. A internet é uma mídia de massa, porém uma mídia de massa segmentada. O cliente quer ser atendido como único, como especial. A mesma coisa serve para o atendimento na loja, no físico. O detalhe faz a diferença. O detalhe faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque o cliente quer atenção, o cliente quer informação, o cliente quer que o seu vendedor não seja um simples vendedor, seja um consultor de vendas. Que ele estude de fato qual é o melhor produto ou qual é o melhor serviço para aquela necessidade dele. É isso que o consumidor quer. Hoje o consumidor chega no teu estabelecimento e ele já pesquisou muito mais do que aquele vendedor que está ali acomodado. Então, assim, na verdade, o dono do estabelecimento, os líderes, os gestores, líderes de equipe, todos precisam se sensibilizar que o consumidor mudou. Ele está mais exigente, sim, e ele está cada vez mais informado. E a sua equipe precisa estar preparada para atender, mas de forma personalizada, humana, gentil, né? Gentileza, por mais que a gente fale óbvio, né? Mas a gente precisa falar de gentileza. A inteligência emocional entra nessa questão, né? Porque eu vejo muitas pessoas, aí falando das empresas, né? A grande maioria dos funcionários tem, eu brinco, já falei várias vezes aqui no programa, Síndrome do Domingo de Noite, né? Que a pessoa chega no domingo e diz, meu Deus, eu não acredito que amanhã é segunda-feira e eu vou ter que voltar para o trabalho e se eu ganhasse na Mega Sena, o último lugar que eu iria passar na frente é o meu trabalho, né? A gente tem as pessoas cada vez mais desmotivadas. Eu não vejo ninguém ficar alegre no domingo de noite e falar, nossa, amanhã é segunda-feira? Estou louca para voltar para o meu trabalho? Estou contando as horas aqui para acordar, né? Chegar lá. Isso não acontece. É cruel isso, mas assim, a questão da inteligência emocional é um ponto muito importante porque eu abordo muito no meu trabalho. Inteligência emocional, todo mundo pode desenvolver ela. O que que é? É saber colocar as questões nos seus devidos lugares. Então, você brigou com o cachorro quando saiu de casa, brigou com o gato, brigou com o marido, brigou com o filho, chegou no trabalho... E é lei de Murphy, né? Tudo começa a acontecer. Ah, e aí rolou estresse no trânsito, né? E aí vem, né? É uma bola de neve. E aí você chegou no trabalho e você trabalha diretamente atendendo clientes. Então, você está estressado. Gente, respira fundo, respira fundo. Deixa os problemas lá na entrada. Isso, na verdade, é um conselho. Eu fui criada pela minha avó. Isso é um conselho que eu trago muito antes, muito antes da minha formação acadêmica. Então, ela sempre dizia assim, Ana Paula, os problemas da escola ficam na escola. Em casa, você cuida da família. Então, isso é o básico, é a obviedade. Ou seja, quando você está muito tenso ou com problemas pessoais, vai resolver você ficar descarregando nos seus colegas ou nos seus clientes os seus problemas? Não vai, na verdade, vai criar problemas muito mais graves. Porque é uma corrente de negatividade, né? Se tem uma pessoa, assim como a positividade, se alguém nos recebe com um sorriso no rosto, a gente já baixa a guarda. Mas se alguém já recebe, a gente mais, né? De cara fechada. E por isso que eu digo, né? Quanto custa um sorriso? É de graça, né? Eu falo isso nos meus treinamentos internos. Quanto custa um sorriso? Eu sempre pergunto para a equipe. Quanto custa um sorriso? É de graça. E ele contagia. E ele contagia. Fui dar um treinamento, só um exemplo. Fui dar um treinamento numa empresa, aqui na Grande Porto Alegre. E quando eu saí, a senhora que estava na guarita me pediu desculpas porque não tinha me recebido com um bom dia, com um sorriso. Que amor. Então, ou seja, sensibilizou, né? Então eu cumpri meu objetivo porque ela se sensibilizou. No dia seguinte, com certeza, ela ia receber todo mundo com um sorriso. Para encerrar, Ana, eu achei que a entrevista tinha dado cinco minutos aqui. Os guris já me sinalizaram. Chegando ao fim. Falamos em conquista de clientes, manter clientes, né? Que eu acho que é um processo de sedução, né? Chegar é fácil. Mas e aí? Conquistar, manter esse cliente. O que é necessário para manter? É uma relação de credibilidade. Hoje a gente está vivendo a mesma relação que a gente vivia com aquele armazenzinho das nossas vós que tinha a cadernetinha. As pessoas querem credibilidade. É uma relação de credibilidade. Elas querem saber que elas podem confiar naquela empresa, naquele vendedor, naquele consultor de vendas. Então essa relação, ela precisa ser construída. E tem que ser genuína, porque senão a pessoa sente também que aquilo é... Ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser honesta. Então, qual é o grande segredo? É cumprir com a sua palavra. No antes, no durante e no depois. Estar de forma prestativa com esse cliente em todos os processos, né? O que vai custar você dar uma ligada ou mandar um WhatsApp para o seu cliente? Por exemplo, como é que ficou a roupa, né? Ou o eletrodoméstico funcionou bem? É manter essa relação. As empresas precisam desmistificar e quebrar paradigmas de que isso é perda de tempo. Isso é ganho de tempo e de dinheiro. Ai, adorei!